Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Só veio procurar agora, bem depois que a tempestade abriu a porta Que inundou os sonhos tantos que você me deu Se hoje eu posso refletir fora do seu espelho Eu vivi pra desmentir todos os seus conselhos Nem preciso de auditor pra mostrar que te esqueci Embora mude, ore, chore, não perturbe e ignore E só estenda, sem cena de cinema Sem chorar é poema Aprenda a aceitar fim Hoje eu consigo respirar sem teus aparelhos Dejando, morar com o olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Do meu final feliz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não perturbe e ignore Só entenda, sem cena de cinema Sem choro, velho poema Aprenda, aceita-se Hoje eu consigo expirar Tentos a parede Adianto ignorar no olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Só entenda, sem cena de cinema Sem choro, velho poema Aprenda, aceita o fim Hoje eu consigo expirar Tentos a parede E adianto explorar no olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Do meu final feliz Do meu final feliz Tentos a parede Tentos a parede